Minutos de Sabedoria com Clarissa Tércio O crisol é para a prata e o forno para o ouro e o homem é provado pelos louvores. Palavra de Sabedoria, não seja movido a elogios. Amado, amada do Senhor Jesus, aqui a palavra de Deus me trazendo mais uma porção de sabedoria. Hoje a palavra me fala de elogios. Talvez a princípio esse versículo, ele não seja de fácil entendimento. A gente lê e não absorve rapidamente o que ele quer dizer. Porém, aqui está uma dica preciosa. A Bíblia está falando aqui que nós somos provados pelos elogios, pelos louvores, em outras traduções. Existem pessoas que só conseguem fazer as coisas, trabalhar, agir e até mesmo na obra de Deus estar empenhada. Se estiver recebendo palavras de ânimo, de elogios. E eu quero já dizer a você que palavra de ânimo é bom, elogio também é bom. Mas você não pode ser movido a isso. Você não pode se acostumar com isso. Você não pode achar que isso é fundamental e eu quero mostrar a você na palavra de Deus. Talvez você tenha feito algo para alguém. E não tenha tido reconhecimento do que você acha que deve ter. Mas a palavra de Deus me mostra que eu não posso estar dependente disso. Eu não posso estar e viver. Eu não posso viver sendo... Ou achando que elogio é combustível para a minha caminhada, para a minha jornada. Elogio não pode ser combustível para você continuar trabalhando. Elogio não pode ser combustível para você continuar empenhado na obra de Deus, não. Porque na maioria das vezes você vai receber repreensão. Você vai ter que suportar fofoca. Você vai ter que receber facada nas costas e continuar sorrindo e dando glória a Deus. A Bíblia me alerta aqui porque Deus nos conhece e Ele sabe que nós temos essa necessidade. O ser humano gosta disso. Ele gosta de confete. Ele gosta de purpurina. Ele gosta de sentar nas primeiras cadeiras. Ele gosta de reconhecimento. Ele gosta de destaque. Não é assim? Mas aí Deus está dizendo isso pode te fazer muito mal. Tenha muito cuidado com isso. É a palavra de sabedoria do dia de hoje. A Bíblia está dizendo para mim e para você que nós somos provados por isso. Quantas pessoas foram reprovadas por Deus e pelos homens porque elas gostariam muito de ser reconhecidas. Quantas mulheres e homens que são sedentos por reconhecimento perderam oportunidades porque só conseguiam andar se fosse movido a elogio. Se fosse movido a louvor. Se fosse movido a reconhecimento. Aí a Bíblia me ensina aqui umas verdades quanto a isso. Umas verdades. Primeiro ela diz que isso pode me provar. A Bíblia está falando aqui que o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Ou seja, vamos resumir isso aqui. Isso aqui fala de um ambiente de purificação. Tanto o ouro como a prata precisa passar pelo fogo, por uma fornalha. E ali sob o efeito daquele calor altíssimo, o ouro ele é purificado, a prata também. Ali eles são separados os metais que são preciosos e os metais que não são. E o resultado final é o quê? É o ouro puro, é a prata. Então isso aqui fala de provar. E o louvor é uma prova de fogo para os homens. Ou seja, entenda. Se eu tenho um caráter fraco, o elogio vai me derrubar. Vai me derrubar. Sabe por quê? Porque se eu receber muito elogio tendo caráter fraco, eu vou ficar orgulhosa. Eu vou ficar soberba. Eu vou me tornar uma pessoa autoritária. Então, esses elogios, eles são um teste para a alma. Uma pessoa que recebe louvores e não sabe lidar com isso, ela vai revelar quem ela é. Outra coisa que eu aprendo na palavra de Deus aqui, e é muito forte, é que os elogios, eles podem me matar. Podem me matar. E aí eu pergunto a você, será que você, você suspira por esse louvor dos homens? Eita Deus! Será que esse louvor aquece a sua alma? Ou você prefere não receber elogios? Deus, você é sábio. Você é sábio. Existem alguns que parece que já se tornou um hábito de viver dizendo assim, ah, eu não sou reconhecido, né? Tira essas palavras da tua boca, em nome de Jesus. Se você faz, faça para Deus. Não fique esperando o reconhecimento de seu ninguém. Então você vai adoecer. Os elogios viciam e podem matar. É o que está me revelando aqui a palavra. Vive dizendo aqui, ninguém é reconhecido. Ninguém me reconhece. Amado, reconhecimento é bom. Mas não é fundamental. Nem sempre o reconhecimento ele vem. Então aprenda isso. O elogio, ele vicia e ele pode matar. Então não se apegue a ele. Não dependa dele. Você não precisa dele. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Aleluia! Busque reconhecimento, mas busque de Deus. De Deus. Não seja movido a elogios. É o minuto de sabedoria. A palavra de sabedoria de hoje. Existem pessoas que vivem em busca constante de elogios. E se não são elogiados, eles elogiam a si próprio. Mendigando. Esse reconhecimento. Aí a Bíblia está dizendo em Provérbios 27, 2. Que os outros façam elogios a você. Não a sua própria boca. Que outras pessoas te elogiem. Não seus próprios lábios. Então entenda. Essas pessoas, elas buscam tanto reconhecimento. Buscam tantos elogios. E quando elas não conseguem. Elas agora começam a elogiar a si próprio. Veja só que carência. Só passa a mendigar agora. Não seja movido a elogios. Eu já aprendi que os elogios viciam. E eles podem matar. Eu aprendo também que eu não posso viver mendigando elogio. Nem mendigando reconhecimento de ninguém. Senão eu vou sofrer e as coisas param. Não anda nada. Outra coisa, aprenda. Que os elogios nem sempre são verdadeiros. Você que vive mendigando reconhecimento. Você que vive mendigando. As vezes você recebe um elogio e é tudo mentira. Aí você fica aí se achando. Enche o peito. Acha que é tão competente. Tão bom no que faz. Tão inteligente. Fala tão bem. É tão desenrolado. Bajulação. Provérbios 29,5 fala. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Tanta gente te elogia e você nem sabe que aquela pessoa está aí armando uma rede para os teus pés. Está ali acariciando o teu orgulho. Mas você nem sabe as intenções dele. Você pensa que está sendo amado, que está sendo querido. Mas aquela pessoa está aí querendo algo de você. Isso é pecado à vista de Deus. Isso é uma maldição que pode se tornar na sua vida. É alguém acariciar o seu ego. É levar a sua autoestima com mentiras. Isso é pecado. Fique exagerando as características boas que você tem. Não olhe os defeitos, mas só te coloca para cima, mas de uma forma falsa. Para obter favores. Tenha muito cuidado. Pode ser maldição. É uma rede aos teus pés. Armadilha para você cair. Veja só. Aí você vive mendigando, desejando, achando que elogio é tudo. E você pode estar buscando maldição para a sua vida. Eu já estou finalizando aqui. Meditando nessa palavra com você. Não seja movido a elogios. Amado, amada. O reconhecimento verdadeiro, ele tem um preço grande. Muitos querem ser reconhecidos, cobram reconhecimento, mas não se esforçam para tal. E é pior ainda. Porque esse deseja tanto reconhecimento, mas nem se esforça para isso. Só quer a glória. Aí eu olho para a mulher lá de Provérbios 31 e 28. A Bíblia diz que os filhos dela se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eita Deus, que elogio maravilhoso. Esse vem do fundo da alma, mas ele é merecido. De uma mulher que faz por onde? Provérbios 31 é o provérbio da mulher. Ele fala ali de uma mulher magnífica, uma mulher extraordinária. Ele exalta essa mulher num lugar de predominância, acima de todas as mulheres. Ela é uma mulher excepcional. Aí eu vejo aqui que ela, para obter esse reconhecimento, ela realmente fez por onde? Mas existem alguns que querem um reconhecimento e nem se esforçam para isso. E aí eu aprendo também que o reconhecimento, ele pode vir, pode. E se ele vier, é louco. Mas eu não posso viver a minha vida esperando esse reconhecimento. Você, mulher, não espere que o seu marido seja como esses maridos aqui dessa palavra. Que reconheça com palavras tão belas. Não espere que o seu patrão, você mulher, você serva do Senhor. Não espere que o seu patrão chegue a você com elogios, com reconhecimento. Não seja movido a isso. Saiba que tudo que você tem, foi te dado por Deus. E você não pode viver se orgulhando por algo que te foi dado. Então se Deus, Ele te deu, não se orgulhe por isso e não espere reconhecimento nisso. E quando o reconhecimento vier, eu quero te dizer outra coisa. Atribua a Deus. Atribua a Deus o reconhecimento. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Se for pra você viver desejando reconhecimento dos homens, você vai adoecer. Se você for movido a elogios, você vai parar. Se tem um reconhecimento que você tem que buscar, busque do céu, busque de Deus. Esse reconhecimento aí vale a pena. Aleluia. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Provérbios 27 e 21. Não seja movido a elogios. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção pra glória do nome de Jesus. E setua uma bênção pra glória do nome de Jesus.